No meu camarim Eu agradeci a Deus Que mandou pra mim O maior dos sonhos meus Muito prazer Te conhecer Pequena flor Você brotou De um verdadeiro amor Já posso ver Em seu olhar O sol que brilha Te amo, filha Dá vontade de gritar Seja bem-vinda ao mundo Pequenina princesa Dorme em defesa Minhas mãos vão te guiar Seja bem-vinda ao mundo Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção pra te animar Dorme, filhinha Pra sonhar Pra sonhar Você é linda Eu vou te amar Seja bem-vinda ao mundo Pequenina princesa Dorme em defesa Dorme em defesa Minhas mãos vão te guiar Seja bem-vinda ao mundo Minha luz e meu encanto Dorme que eu canto A canção pra te animar Dorme, filhinha Pra sonhar Você é linda Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Dorme, menina Eu vou te amar Dorme, menina Eu vou te amar